Mas olha só essa porra desse bug. Oh, oh! Estou andando tão rápido que eu não consigo nem colocar o chão. Vamos ver se vai conseguir sair dessa. Mais Warframe! Enfim! É, tem uma tinela. A tinela já me reviveu quatro vezes aqui. Dez três. Bom, morri, vamos ver se voltou. Ah, normal. Aleluia, desprendi do chão. Tirei o Super Bond.